Olá! Boas malucos! É que me está a Street! E hoje aqui, novo videozinho novo vlog aqui com a Rupro e vai ser um vídeo, vocês pediram ou pessoas a pedir, ou malucos do Street a pedir para o Street a mostrar a casa, a futura casa do Street e como é que ela está, para vocês verem as obras que eu estou metido é uma assinamento épica como podem ver aqui, está o quadro todo reventado porque vou mudar o quadro, vou pôr mais pipizinho, aqui vamos vir aqui à cozinha, olhem só para a cozinha malucos a cozinha é isto a minha futura cozinha, está a ser feito vou baixar os tetos estou a fazer aqui, a cena aqui vai ser os móveis depois vocês, vou fazer um vlogzinho a mostrar como é que vai ficar a casa depois de ficar pronta aqui, vai ficar vai ficar tudo, vai ficar mesmo espetacular estou mesmo ansioso por acabar esta obra porque vai ficar espetacular, malucos está toda reventada a casa como vocês estão a ver aqui, isto é uma porta esta porta esta porta em vez de ser aberta como as normais vão ser corredeiras como é que eu vou explicar isto a porta vai ir aqui dentro isto depois quando estiver tudo feito isto é para não entrar lixo lá para dentro quando estiver tudo feito aqui vai ir uma porta metida dentro e depois vai ser fechada assim só para não ocupar espaço a abrir portas nem nada, ali fora vai ir igual aqui esta sala a minha sala aqui vai ser enorme vou baixar os tetos vou tirar a gota esta gota aqui vou deixar a parede lisinha este móvel é para deitar o lixo tudo, 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 tudo está na casa vai ser modificado as janelas já foram modificadas janelas novas como vocês estão a ver aqui são janelas simplesmente épicas porque porque é e vocês dizem porque são janelas normais não, não são janelas normais olhem aqui são janelas com motor malucos estas janelas são com motor vai ir aqui a entrada da sala vai ir aqui a entrada da sala tem aqui estas duas interruptores que é para as luzes e aqui vai ir outro que é um de baixar e um de subir e eu através daqui destes botões vou poder baixar e subir as persianas vai ser mesmo awesome e estas janelas são reforçadas pus umas boas porque a casa vai ser grande depois no inverno vamos gastar muito dinheiro no aquecimento da casa por isso eu pus umas reforçadas para gastar o menos possível isto se vocês repararem tem muito vidro se vocês reparem aqui tem um vidro de 3mm de um lado e 3mm do outro e uma camera no meio o que é que isto faz? 3mm não quanto é que era? já não sei já não sei quantos milímetros é que tinha o vidro mas asis ali 4mm 4mm cada vidro tem 4mm mais uma camera é isto e vocês estão a ver ali aqui em cima o que é que acontece? o calor bate na janela e sai para fora e o arrefecimento fica aqui dentro e quando é inverno o frio fica fora e o aquecimento fica para dentro e isso faz que a casa fique mais quentinha no inverno e mais fresquinha no verão pessoal vamos continuar aqui a continuar aqui pela casa tudo isto este teto vai ser tudo bem vou ter que reventar este teto para pôr um teto novo lisinho sem gota tudo vai ser tudo metido com aquelas lâmpadas agora não sei o nome aquelas luzes que vão incorporadas no teto não vai ser candeeiros nem nada aqui está uma casa de banho esta é uma casa de banho grande vocês estão a ver que ela está toda arrebentada já estão aqui a meter cimento na porta aqui vai ir outra porta também destas de prontos de meter para dentro e sacar agora não estou conseguindo dizer o nome já estão aqui a arrebentar aqui vai ir tipo uma aqui vai ir a casa pronto a ducha aqui vai ir o o cagadeiro aqui vai ir o móvel pronto e aqui está outra uma casa de banho mais pequenininha que é para as pessoas que vêm visitá-la não é? aqui está este é o quarto o único quarto que eu vou modificar mas os móveis vão ficar desculpa pela luz porque aqui neste quarto não há luz vou portar por aqui neste quarto não há luz e o quarto vai ficar assim com estes móveis mas vou ter que desmontar os móveis tirar tudo para baixar o teto tirar a gota do a gota das paredes aqui vai ser o meu escritório aqui vai ser onde eu vou montar onde eu vou montar aqui vai ser onde eu vou montar o meu escritório para os vídeos do youtube como podem ver é um quarto muito maior de onde eu estou a gravar agora por exemplo porque eu estou a gravar no meu pequenininho não tenho sítio para me mexer mas este vai ser simplesmente épico porque eu vou poder montar aqui cenas engraçadas e aqui é o quarto maior o maior que eu tenho na casa que é o meu e o da strita que é onde a gente vai ficar a dormir não é? vai ficar um quarto awesome toda a casa está como podem ver com janelas persianas de motor automáticas onde vocês vão poder descer e quer dizer vocês não eu e o Rick quando a ver se o Rick vem para aqui e o Tak que eles querem vir por isso esta casa quando estiver arranjadinha pode ser que para princípios do ano que vem o Rick e o Tak venham para aqui e venham fazer snoku street e aqui já tem uma casa maior para eles poderem dormir porque na casa que eu estou não tenho mais quarto só tenho o meu e o da street e não podem vir e é isto malucos eu não sei o que dizer é isto vocês vão ver dois vlogs aqui nesta casa que é este das obras para vocês verem o trabalho que eu tenho aqui tem imenso trabalho e a parte do meu trabalho que eu tenho posto mais vídeos para o YouTube e é difícil vocês sabem que é difícil é tempo vocês só têm 24 horas ao dia e eu tenho que fazer tudo em 24 horas todos os dias e é difícil pessoal espero contar com pelo menos mil likes bora lá e spamar os likezinhos por este videozinho especial onde eu estou a mostrar a casa em obras e é isto e o segundo video que vai sair nesta casa vai já ser com a casa feita vou pôr tipo unboxing casa nova ai vai ser o mesmo tipo isso vai ser um grande título e pronto e depois fiquem à espera que eu o acho eu imagino que para finais de novembro no dia de novembro finais de novembro já posso vir para aqui viver por isso pessoal até à próxima espero que tenham gostado like e favorito e foi